É de que esse mês, um mural de Juazeiro, Bahia Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem em minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol e hoje estou perdido Sofrimento vem a noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois, quando o dia clarear Quero viver o teu sorriso, o teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro tento te explicar Com teus braços é o meu lugar Vou ter todas as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Perdi o jogo e tive que te ver partir Da minha alma, sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito do meu coração O teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro tento te explicar Com teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro tento te explicar Com teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Eu vou pro mar pra não lembrar você Música 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 Música